E na próxima segunda-feira, estreia na nova programação da TV Tarobá FM, tem nova estreia, né? Quem tem os detalhes pra gente é ela, Soraya Barros. Isso mesmo, Cid. A frente do Jornal da Tarobá FM e também de um programa novo, segunda hora, o apresentador, jornalista Rodrigo Marini, que tá aqui com a gente agora e vai conversar, pra dar os detalhes sobre como que vai ser, o que o ouvinte pode esperar primeiro do jornal. Qual que vai ser o seu diferencial, Marini? Soraya, o jornal vai ser um canal aberto pra população. Então, se o ouvinte da Tarobá FM tiver algum problema, alguma demanda, pode procurar a gente aqui na esquina da Rui Biporã com o JK, porque é aqui que a gente vai dar o encaminhamento e resolver o problema. Que a gente mostrar ou falar, qualquer emissora de rádio em Londrina fala. Nós queremos resolver os problemas, entendeu? E agora, num grupo forte, como é o Grupo Tarobá, que investe em todas as plataformas, rádio, televisão, mídias sociais, redes sociais, portal de notícia. Então, o poder de fogo, no bom sentido, a potência da rádio é muito maior, então a gente pretende chegar com mais rapidez até o poder público. Não pra bater, é pra resolver o problema. E o segunda hora também vai seguir nessa linha? Qual que é a ideia? Qual que é a proposta? A gente quer resgatar o rádio raiz, que é o que eu acho que sei fazer e gosto de fazer. É o rádio falado, um pouco menos música, um menos entretenimento, porque depois das nove, já vem o Nando Prado com animação, com prêmio, com participação de ouvinte pedindo música, abraço e tudo mais. Das oito às nove, nessa segunda hora, que é mais ou menos parecido com o que o Fernando Brevillieri faz, tem o primeira hora na televisão e o segunda hora no rádio. Vai ser um programão ao vivo, 100% ao vivo, menos autoridades falando, menos matérias gravadas e mais participação ao vivo. Então, o grande palteiro do nosso programa vai ser o motorista de aplicativo. Ele tá na rua, Londrina tem aproximadamente 5 mil motoristas, então são 5 mil palteiros que a gente vai ter nas ruas da cidade. E essa você considera que seja a sua principal característica, justamente essa ligação com a comunidade? Eu faço questão que seja, porque às vezes as pessoas perguntam, pô, Marina, mas você fica nervoso no programa? Não é encenado? Por que rádio? Você não quer fazer um drama? Não é. Eu me coloco no lugar das pessoas. Então, esse é o exercício diário que a gente quer imprimir na Taroba FM. É vestir a dor das pessoas, é sentir o que as pessoas estão sentindo. Uma mãe que tá esperando uma cirurgia há 3 anos pro filho. Um pai que tá esperando uma consulta há 6 meses no SUS e não consegue. A gente não pode ficar alheio nem omisso diante dessas dores. Então, é esse o nosso papel a partir de segunda-feira, 6h30 da manhã, na 101.7. Tá certo, muito obrigada. Bem-vindo. Sucesso, então, agora nesses novos projetos. E é isso, reforçando, a partir das 6h30 da manhã, Rodrigo Marini na rádio Taroba FM, com o jornal da rádio Taroba. E logo depois, então, com o Segunda Hora, fazendo esse canal com o público, com a comunidade. Cid.